Pra onde foi a calmaria, que reside no meu coração? Eu acordei sem saber, o que eu quero pra mim? Nem precisa me lembrar, tudo que eu disse sem pensar Que você poderia chegar sem aviço, com risco iminente De eu me apaixonar, me diz então como te falar Pra sair daqui, porque senão eu vou te beijar De onde vem essa euforia? De querer estar onde nem eu sei Meu mundo virou de ponta cabeça E eu não sei se eu quero desvirar Nem precisa me lembrar, tudo que eu disse sem pensar Que você poderia chegar sem aviço, com risco iminente De eu me apaixonar, me diz então como te falar Pra sair daqui, porque senão eu vou Porque senão eu vou Porque senão eu vou Te beijar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que você poderia chegar sem aviço, com risco iminente De eu me apaixonar, me diz então como te falar Pra sair daqui, porque senão eu vou Te beijar Te beijar